Algumas décadas o Chevrolet Blazer era o SUV da S10, hoje esse posto pertence ao treino Blazer que inclusive passou por uma reformulação, por uma restilização recentemente, a gente tem vídeo aqui no canal eu vou colocar o card aqui em cima para você ver, só que agora o Blazer volta ao Brasil só que em outro posicionamento ele retorna como um SUV elétrico de pegada esportiva e que por que não me parece até ser um substituto espiritual do Camaro aliás, se você viu o filme da Barbie, talvez você se lembre dele Mas antes de apresentar o novo Blazer EV, eu vou te fazer aquele pedido de sempre para você se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado sempre que a gente publicar um vídeo novo e para ter acesso a tudo que a 4 rodas faz incluindo a nossa revista impressa e o nosso aplicativo que está disponível para iOS e para Android é só você apontar o seu celular porque a code que aparece aqui do lado ou então clicar no link que está na descrição desse vídeo para fazer a sua assinatura inclusive vale lembrar sempre que no nosso aplicativo temos todas as nossas edições desde 1960 o Blazer elétrico chega sempre nessa versão aqui o Brasil a RS com um pacote fechado de equipamentos de visual enfim essa versão RS tem esse apelo mais esportivo mesmo mas ela ainda não é a mais esportivo porque aí a gente ainda tem a SS que pelo menos por enquanto não vai ser vendida aqui é bem mais potente a gente tem mais de 500 cavalos se eu não me engano aqui é um pouco menos mas ainda são números bem interessantes eu vou te falar daqui a pouquinho e daqui a pouquinho também vou te falar sobre preços bom agora falando aqui sobre visual esse carro tem faróis full LED então tudo aqui é LED vem até aqui o meio é um visual bem interessante é um carro bem largo um carro bem parrudo mesmo a grade ou onde seria a qualidade é tudo fechado tem aqui o login RS só que embaixo que a gente tem algumas aberturas falando de cores que sempre é uma curiosidade esse carro vem só em tons no branco preto o cinza e nesse vermelho bonitão aqui aqui de lado dá para ter um pouquinho de noção do tamanho desse carro ele tem 4 metros 88 de comprimento é maior do que um Jeep Commander e um pouquinho menor que um BMW X6 fica nesse meio termo para você ter um pouquinho de noção o entre-eixos tem 3 metros e as rodas são de 21 polegadas com pneus 275 45 a esqueci de falar uma coisa a altura dele ele tem 1,65 isso é menos que o Commander apesar do seu comprimento ser maior então é um carro mais mais achatadinho mas é um carro mais parrudo assim ele dá uma dá uma sensação bem legal assim tem um tem um visual bem legal aqui do lado tem aqueles vincos um pouco mais lá no paralama mas no restante é mais limpo a traseira também tem uma pegada bem esportiva também tem um visual bem bem bonito as lanternas são elas lembram um bumerangue aqui porque elas vão em direção as laterais mas também descem em direção ao para-choque full-led lógico desse lado aqui o loginho RS do outro o blazer sempre em preto com um e sendo essas faixinhas aqui em azul para identificar que é um carro elétrico para-choque é em preto brilhante não tem nada de plástico fosco aqui fora desse carro é não tem nada tudo preto brilhante gravatinha também escurecida a câmera de ré tem lavador e aí aqui mostrar o porta-malas aqui no meio lá não abriu agora foi a porta-malas grande são 436 litros dá para levar bastante coisa aqui abertura fechamento elétricos bom então agora eu vou te mostrar como que ela dentro desse carro aqui atrás claro tem espaço de sobra é um carro de 3 metros 3 metros e 10 aqui de entre eixos então o banco da frente está ajustado para mim eu tenho cerca de 75 arredondando e olha isso aqui sobra muito espaço dá para cruzar as pernas enfim também dá para acomodar uma terceira pessoa aqui no meio porque o assento é largo e o assoalho é plano então dá para acomodar os pés ali sem ter que você disputar espaço com coleguinha entre os confortos os mimos aqui de trás a gente tem duas saídas do ar-condicionado não tem controle de temperatura de intensidade mas tem saídas já é muito bom duas portas USB do tipo C e aquecimento dos bancos só para os laterais no central não tem aquecimento mas aquecimento de bancos é bem legal bom aqui é isso vamos lá para frente agora aqui na parte da frente o que chama atenção é esse conjunto de telas adequado de instrumentos tem 11 polegadas é aqui personalizável você consegue mudar o que você quer ver como você quer ver e é da central multimídia super completa tem um sistema do Google aqui também nativos ela tem 17,7 polegadas é uma central muito grande ela quase fica ali quase no exagero mas o resultado aqui é legal é uma composição que que fica bonita bom aí a gente tem essas saídas de ar circulares aqui que a GM diz que foram feitas para remeter ao Camaro tem até um acabamento vermelho nelas aqui uns detalhezinhos em vermelho até na parte de cima aqui tem um plástico com vermelho no fundo isso é bem legal o acabamento desse carro é bem bom então aqui é tudo essa parte de cima toda emborrachada tem umas partes aqui de tecido no também no painel essa mistura de costuras em vermelho em azul é um visual bem moderno aqui só que tem seus elementos querendo trazer alguma nostalgia aí ele tem também iluminação ambiente que até as saídas de ar aqui ficam iluminadas são 26 cores diferentes o retrovisor pode ser pode isso pode ver por essa câmera ele pode ser digital ou claro pode ser comum a partida dele é sem chave não é nem por botão como a gente costuma ver por aí que é um sistema mais comum esse daqui é como no gwm hora 03 por exemplo que você entra pisa no freio e o carro já tá ligado só engatar marcha e sair inclusive para engatar marcha isso aqui é na alavanca isso aqui lembra muito Mercedes então você tem que puxar a alavanca e descer e aí é de puxar para cima R enfim tudo aqui na alavanquinha para deixar essa parte do meio bem livre bom aqui tem porta-copos porta-objetos carregador de celular por indução bancos elétricos dianteiros a eu falei do aquecimento dos bancos atrás também tem aquecimento para esses bancos aqui e esse aqui na frente além dos ajustes elétricos e do aquecimento também tem ventilação mas aí é exclusividade para quem tá aqui na frente ele também tem sistema de som da Bose tem o teto solar panorâmico bem grandão tem câmera 360 e aqueles sistemas de auxílio à condução né os ADAS que a gente chama piloto automático de emergência piloto automático adaptativo alerta de ponto cego assistente de manutenção em faixa enfim havia aqui até agora que ele tem até aquecimento do volante é um carro bem legal bem bonito lá fora agora e aqui dentro mas agora eu vou te falar como ele anda potência tração vou te dar todos esses detalhes técnicos só que lá na pista vamos lá bom agora aqui em movimento com novo Blazer elétrico esse carro tem um motor traseiro ou seja ele é tração traseira com 347 cavalos de potência e 44,9 com a GFM de torque são números muito bons dão um desempenho bem interessante esse carro com acelerações rápidas inclusive esse barulhinho que tá fazendo é aqui do uma simulação de ronco né um barulhinho meio futurista de acordo com a GM esse carro vai de 0 a 100 km por hora em 5,8 segundos é um número muito próximo do que o Camaro fazia então aquilo que eu falei lá no começo do vídeo que ele é um substituto de alma de espírito do Camaro faz total sentido porque até o desempenho dele é parecido claro a pegada é diferente aqui a condução a gente não tá numa school car é um SUV elétrico por tempo que ele tenha essa pegada esportiva mas é um carro que empolga tem as eleições bem rápidas não é das pancadas mais fortes que eu já vi mas é um carro bem divertido principalmente além de ser um SUV elétrico é um carro de duas toneladas e meia ele tem dois mil quatrocentos e noventa e cinco quilos é pesado mas aí a bateria toda no assoalho aqui o entre-eixos de três metros deixa esse carro bem coladão no chão mesmo as rodonas 21 polegadas tal então ele é um carro muito bem assentado a gente tem três modos de condução até eles estão aqui na tela o normal o esportivo e o modo neve gelo e dá para dirigir no um pedal eu tô no modo esportivo um um pedal então tá no máximo que ele pode dar o um pedal eu só solto o pé do acelerador e ele já vai freando automaticamente não é novidade entre os elétricos isso mas é bom você conseguir ativar e desativar esse modo no normal auto-explicativo no neve gelo ele vai funcionar quase que o modo eco né ele vai dar uma limitada ali no na entrega de potência e de torque do carro inclusive sobre esses modos a gm diz que isso faz com que o carro pareça um pareça ou lembre os melhores simuladores de videogame então é até legal que a marca assuma que é um carro sem uma pegada tão raiz é uma coisa mais moderna e agora falando sobre a bateria desse carro são 12 módulos de 102 quilowatt hora e a gm diz que com isso ele é capaz de fazer até 481 quilômetros de alcance isso já no modo em metro que é um modo bem mais pessimista ou seja esse carro provavelmente faz mais de 500 quilômetros de autonomia projetada isso é um dos maiores alcances que a gente tem hoje no mercado brasileiro fica ali próximo do bmw x por exemplo que também chega mais longe essa bateria pode ser carregada até 22 quilowatt em modo lento ou seja em tempo na recarga AC e até 190 quilowatt na recarga rápida que é a DC isso segundo a GM pode fazer com que ele carregue de 0 a 80% em cerca de 40 minutos para uma bateria grande como essa é um tempo bem razoável agora falando sobre suspensão só que com algumas ressalvas né porque a gente tá numa pista não tem como saber muito bem o comportamento dela em buraco valeta enfim porque a gente ainda não conseguiu andar com esse carro na rua mas dá para ver que é uma suspensão um pouco mais firme não sei como isso vai se comportar na rua a direção tem um peso bem adequado para o tamanho do peso desse carro principalmente aqui nesse modo esportivo que ela fica mais pesada então ela é bem direta é bem boa e o carro tem um bom desempenho ele acelera muito bem carro de novo já falei algumas vezes mas com uma pegada bem esportiva e ele empolga ele empolga vamos ver como ele vai se comportar na rua mas aqui na pista achei um carro bem legal deu uma saídinha agora o controle de estabilidade me segurou aqui a última voltinha que a gente se diverte um pouquinho mais e tem um e ele vai bem ele vai bem até a data de gravação desse vídeo a chevroleta ainda não tinha revelado os preços do blazer elétrico e talvez quando ele for ao ar também ainda não vamos ter esses preços porque a previsão de lançamento oficial desse carro é só para setembro que é quando a marca vai falar quanto custa esse carro aqui só que as expectativas são de que ele chega ali para brigar com o ix3 com um porsche macan talvez com o futuro Audi Q6 e-tron então não dá para esperar que esse carro custe menos de 400 mil reais mais é um preço alto mas eu acho que ele tenta justificar bom mas agora fala para gente o que você achou do novo blazer elétrico gostou achou legal show bonito conta para gente tudo aqui nos comentários que a gente tá de olho e não esquece que aqui na quatro rodas a gente faz jornalismo tchau e aí Tchau.